Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui quem fala com vocês é o David Jones, vamos para a notícia de hoje Bom gente, o PUBG Mobile recebeu uma grande atualização que entre outras coisas adicionou o PUBG, a versão de primeira pessoa no PUBG Mobile Mas tiveram outras coisas, olha lá, atualizou coisas que, é brincadeira né, que o PUBG para o PC não tem, mas tem no PUBG Mobile, é surreal Vai estar aqui ó, Arsenal, os jogadores agora podem verificar as estatísticas das armas e comparar os dados de desempenho de acessórios e armas Muito legal, deveria ter a invenção final É o Royale Pass, os jogadores completam missões diárias e semanais para ganhar pontos e aumentar sua classificação Complete um certo número de missões por semana para caixas adicionais Acabamentos de avião e arma, o jogador com o nível mais alto de Royale Pass agora pode escolher o acabamento do avião inicial Além disso, todos os novos acabamentos de armas estão agora disponíveis para os celulares bloquearem e personalizarem no celular Emotes, PUBG Mobile agora tem novos gestos e movimentos para os jogadores baterem palmas, insultarem e rir dos adversários Maneiro, atualização legal e por que não tem PUBG normal não faz sentido A administração do jogo do PUBG, cara, do Battlegrounds é uma vergonha, vergonha E eu fico muito triste porque é um jogo que eu gosto demais É muito triste ver o que está acontecendo com esse jogo Bom galera, a Capcom fez uma conferência e anunciou que o Devil May Cry 5 estará disponível para jogar na Gamescom Bom, o que acontece entre dia 21 e 25 de agosto Então teremos em breve gameplay do Devil May Cry 5 Bom, o Devil May Cry é uma franquia muito legal né galera É uma franquia que meio que deu uma mexida aí, uma revolucionada no Hacking Slash É um jogo muito legal e vai ter a volta do Dante né Então eu acho que esse Devil May Cry 5 pode ser muito bom O trailer que a gente viu na conferência da Microsoft foi muito interessante A galera está bastante animada Vamos ver esse gameplay agora em agosto já vai aparecer Bom galera, vai rolar uma promoção aqui no Brasil da Sony e do Playstation Que né, a galera aí que quer certos jogos mas está muito caro Vai ter uma promoção maneira mais barata Vai ser chamada Playstation Hits E olha os jogos, olha a impressão Porra, Black Flag não, isso aqui é sacanagem Assassin's Creed Black Flag, moleque, jogo velho de ano Mas tá bem, R$80,00, mais barato Mas faz anos né Horizon Zero Dawn, esse jogo é recente, R$80,00, interessante Gran Turismo Esporte, R$149, NEC 2 Nossa, NEC 2 por R$80,00 The Last of Us Remastered, show, R$80,00 O NEO por R$80,00 Overwatch R$99,00, cara hein, nossa Mas tá mais barato do que a versão dela O PES 2018 R$79,00, Shadow of the Colossus R$119,00 Uncharted 4 R$89,00, não, R$79,00, desculpa Tudo que eu falei R$89,00, R$79,00, tô viajando, R$80,00 E o Uncharted Lost Legacy por R$99,00 Ah, isso aqui pra mim não faz muito sentido, sinceramente Porque, tipo assim, era melhor eu não ter posto Porque o Uncharted 4, que é o jogo completo a R$80,00 Mas o DLC, tá R$100,00 Tem nem lógica isso, mas tudo bem, mas tá aí Eu acho que aqui o que vale mesmo é ali o Last of Us O Horizon Zero Dawn E o Uncharted 4 por R$80,00 é um bom preço Pra quem não tem esses jogos Bom galera, aí notícia exige de Star Wars Que quem estava gostando dos spin-offs de Star Wars Vai ficar decepcionado Eu, particularmente, eu acho isso aqui bom O que aconteceu, teve aí a estreia recentemente do filme do Han Solo, né E que foi bem fraco, assim, bem fraco E a bilheteria também foi horrorosa Por causa da bilheteria horrorosa do Han Solo A Disney repensou totalmente a questão dos seus spin-offs E vai focar agora na saga principal de Star Wars Tá aqui, ó Projetos como o filme de Obi-Wan Que estava em andamento, foi suspenso E quem estava trabalhando nele não está mais Roteiro do filme de Boba Fett Que rumores apontavam que estava com James Mangold De Logan Também teria sido deixado de lado Falou que agora o foco vai ser fazer o episódio 9, né Que é um filme que vai ter muitos problemas Por causa do que aconteceu no episódio anterior E eles já vão pensar na próxima trilogia Vão focar nisso e vão parar de fazer esse spin-off Realmente, né É assim, eu até gostei do Rogue One Mas o Han Solo não foi muito bom E eles vão trabalhar agora Eu acho bom Foco, né Na parada que importa de verdade Pra finalizar, galera Paramount Pictures confirmou Que está fazendo um novo filme das Tartarugas Ninja Não fica claro se o filme vai ser a continuação do último que teve Que foi meio medonho Você lembra das Tartarugas Ninja do último filme? Que foi medonho Mas vai ter um novo filme do Tartarugas Ninja Tartarugas Ninja é uma franquia Farmada até a morte Pelas donas dos direitos autorais aí Seja em jogos Seja em filmes Seja em séries de TV Seja em desenhos animados Tartarugas Ninja é um bagulho muito divertido E eu gostava muito quando eu era criança Pena que eles foram fazendo um monte de coisa Que nada a ver Sei lá, talvez Talvez Não sei Não sei Eu podia ter o rebootzão Voltar bonitão Direitinho e tal Eu não sei se vai rolar Bom, galera Vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever E de novo todos os dias Vários horários Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau